Fred, boa tarde pra você. O ônibus foi retirado agora há pouco, né? Exatamente. Boa tarde, Holuares. Boa tarde pra você que nos acompanha. O ônibus acabou de ser retirado, deu muito trabalho. E nesse instante, a gente percebe que um lado da pista é liberado pela Polícia Rodoviária Federal agora. O pessoal da Concebra está limpando aqui a pista onde o ônibus estava. O ônibus naturalmente vem de lá com muita terra, com muita lama. E aí eles estão limpando aqui justamente pra liberar também o outro trecho. Lembrando, Holuares, que nesse caso aqui as duas pistas estão sendo usadas. Vou chamar aqui o Carlão pra vir comigo aqui. A gente vai falar com o Walker. A perícia já foi feita aqui no local. Os corpos foram levados pra UML de Aparecida. A gente já teve a informação de que são três homens e duas mulheres entre essas vítimas. Uma senhora já de idade. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É correto, né? Tivemos aí um total de cinco vítimas, sendo três homens e duas mulheres. Foram feitos resgates aí das outras pessoas, né? Que estavam também no ônibus. Tendo aí uma colisão entre um caminhão e esse ônibus aí, tendo esse ônibus uma saída, tendo saído ali na ribanceira. Onde foram encontrados as vítimas dessa tragédia aí que aconteceu nessa data de hoje. Agora a gente percebeu que vocês escolheram muitos materiais no ônibus. Esses materiais serão fundamentais pra se chegar a uma conclusão do que pode ter acontecido. Com certeza. A gente trabalha na perícia com a materialidade, né? Dinâmica, autoria sempre que possível. E a gente coletou vários vestígios ali, né? Dentre módulos, né? A própria questão dos tacógrafos, né? Dentre todos os registros feitos ali pra chegar a dinâmica e a causa do que que foi, que causou aquele acidente, esse acidente que a gente tá investigando. Esse módulo que você falou, Walker, é um módulo onde ficam as gravações. Eu percebi que o ônibus, ele tem muitas câmeras, principalmente ali no local onde o motorista estava. É, não só as gravações, né? De vídeo, né? Do local, mas também velocidade, vários outros itens ali, né? Trenagem, que a gente consegue avaliar com uma engenharia, que a gente tem uma engenharia legal pra isso, pra fazer essa análise, né? Além disso, todos os outros vestígios, como frenagem, a própria fricção no local dos veículos, o encontro ali onde teve aquela colisão, ela toda será analisada. E a gente já fez aí todo esse trabalho de coleta, análise e, posteriormente, a gente traz aí um laudo pericial, trazendo essas informações, pra que a gente tenha uma solução aí pra sociedade do que que aconteceu, o que que provocou esse acidente. Agora, Oluares, eu quero falar até com o Alker aqui, porque dessas cinco vítimas, duas já foram identificadas. Mas essas identidades, por enquanto, não podem ser oficializadas, porque ainda existe a questão da digital, que precisa ser levantada pra que os nomes possam ser divulgados. É, correto. Inclusive, essa questão da identificação e reconhecimento, a gente sempre faz essa diferenciação pela importância, né? E a identificação vai ser feita pela necropapiloscopia, que vai sair um relatório ali falando, atestando, A é A e B é B, pra que não tenha o perigo ali de falar que é uma outra pessoa. Então, assim que sair esse relatório, a gente tem a identificação definitiva desses corpos, que tudo indica que ainda hoje a gente tem a identificação desses cinco corpos. Ok, vou te agradecer, o Alker tá aqui desde a madrugada. Oluares, a gente percebe que nesse instante, olha, o trânsito aqui é liberado com todo o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros também continuam aqui no local. Deixa eu falar aqui com a capitã que tá comigo aqui, ao meu lado, um trabalho que realmente é muito difícil. A gente percebeu que vocês, o tempo todo, esse trabalho, porque o local é um local de difícil acesso. Até pra retirada do ônibus, vocês também ajudaram, auxiliando aqui, por causa da dificuldade de onde o ônibus caiu. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Não, realmente foi um trabalho difícil. Nós estamos aqui desde as duas horas da manhã, né? Fizemos a triagem de todas as vítimas, encaminhamos pra hospitais de Aparecida, hospitais de Goiânia. E agora realizamos a finalização aqui com a liberação da pista, a retirada do ônibus e dos pertences das vítimas que estavam lá no córrego. Agora, capitão, a gente percebe que esse local aqui é um local que inclusive tem um córrego, é praticamente em frente, onde a outra parte tá aqui, interditada. Lá embaixo, eu percebi que os bombeiros tiveram dificuldades, porque é muita lama ali. Até o próprio ônibus, quando foi retirado, ele trouxe muita lama de lá pra cá, né? E colheu-se todo o material, roupas, bagagens, tudo isso daqui é encaminhado agora pras famílias ou pra onde vai? Sim, não, a empresa é responsável pelo transporte, né? A Real Express, ela ficou responsável por todos os materiais e vai fazer a identificação posteriormente e a devolução pra cada uma das vítimas. Agora, a pista agora, naturalmente, pode ser liberada tranquila? Aqui nesse trecho não é uma liberação tranquila, né? Ele é um trecho interditado, tem um desvio, tá funcionando apenas uma pista da BR-153. Então, nas próximas horas ainda teremos um fluxo intenso aqui de veículos, mas continua ainda durante todo o feriado, né? Tendo que prestar atenção nesse trecho, porque uma das pistas da BR-153 está interditada. Nós estamos aqui próximo ao Quartem Clube, né? A Mabel, e esse trecho continua interditado durante todo o feriado. Ok, pois não, Oluares, tô te ouvindo. Ela pode, a capitã tem condições de falar pra gente se... Já deu pra perceber se essas pessoas morreram por causa da batida ou morreram afogadas, já que chovia muito e tinha um volume de água muito alto aí no Córrego Santo Antônio. Exatamente. O Oluares tá perguntando, capitão, com relação a essas vítimas. Tem como, naturalmente ainda superficial essa informação, saber se essas vítimas morreram da batida ou afogadas, já que ali embaixo tem muita água? É, está sendo feita a perícia pela Polícia Técnico-Científica, né? Não foi concluído ainda, mas as vítimas não morreram afogadas. Elas morreram em consequência da colisão, né? Não foi afogamento. Os corpos estavam fora, né? O ônibus, mas não foi afogamento. Não foi afogamento. É, Oluares, a gente vai agradecer aqui. Obrigado, capitão, pelo trabalho, tá aqui junto com toda a equipe. A gente vem aqui pra mostrar. Nesse instante, a pista, ela é liberada parcialmente. A gente acompanha aqui, Oluares. E um detalhe, hein? Tá chovendo agora aqui no local. Aliás, tá chovendo desde as primeiras horas da manhã, quando a nossa equipe chegou aqui no local. E a gente percebe que a pista está escorregadia. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção, Oluares, pra quem estiver vindo pra essa região, o trânsito tá lento. O engarrafamento na rodovia aqui, segundo informações, está gigantesco. E nesse momento, de forma gradativa, essa meia pista está sendo liberada. Apenas meia pista, até porque a outra ainda tem muita lama, muito barro, que é onde o ônibus estava, onde o ônibus foi retirado. O ônibus foi tirado daqui, foi levado pra um pátio de um posto aqui próximo, onde o trabalho de perícia deve continuar. Lembrando, Oluares, que são cinco vítimas fatais. Dessas cinco vítimas, são três homens, duas mulheres. Esses corpos já foram levados pro Instituto Médico Legal. Dois já foram identificados através de documentação, mas o trabalho ainda continua pra que essa identificação seja concretizada de forma oficial. Essas mulheres que foram mortas, aliás, que morreram nesse acidente, uma delas é uma senhora já de idade. Essa é a informação da perícia. As outras vítimas que ficaram machucadas nesse acidente, aqui na BR-153, sentido Aparecida, Goiânia, essas vítimas foram todas encaminhadas pra hospitais aqui da região. O trânsito continua lento, como a gente percebe, os bombeiros agora tirando o equipamento da parte lá de baixo, de onde o ônibus estava, e também essas cordas que foram utilizadas pra retirar tanto os corpos como as vítimas também. Oluares, é importante lembrarmos que aqui no local, vários motoristas de caminhões que nós conversamos, que estão acostumados a fazer esse trecho, reclamaram da iluminação aqui à noite. Segundo eles, esse é um trecho escuro, que não dá pra ver a pista direito. Lembrando que isso aqui estava interditado no momento do acidente. Um outro detalhe também, que nos chegou aqui, a informação é de que o motorista não teria visto a sinalização. Eu conversei também com o advogado da empresa, da empresa de ônibus, que disse justamente isso. Ele falou que o local estava mal sinalizado, segundo o ônibus, e o motorista disse que não teve tempo suficiente pra frear. Quando ele tentou fazer isso, por se tratar de um ônibus grande, ele acabou perdendo o controle. Ele bateu ali atrás do guarda-reio, lá onde estão aqueles policiais lá, dá pra gente perceber que ali foi onde ele começou a bater o caminhão, o ônibus. Logo na frente ele atinge um caminhão, já tinha acertado também o carro da concessionária, e lá nesse local, onde o Carlos Martins está mostrando agora, depois que passar o caminhão, foi o local exato onde ele caiu, lá embaixo, próximo ao córrego Santo Antônio. Loares.